Oi, gente! Quebrando meu jejum, né? Cheguei na minha meta de 65 quilos. Tô muito feliz. Só agradecer a Deus. Fiquei muito emocionada, chorei muito quando eu vi o meu peso. Tirei fotos, fiz um pouquinho de vídeo, porque não posso postar muita coisa assim no canal do YouTube, porque eles acabam cancelando o vídeo. Mas lá no meu Instagram tem tudo também. Vá lá, Ivaninha de Lima Loura. Não comi nada até agora. Aqui em Manaus ainda é... Ainda é... Acho que é uma hora da... Não, meio dia, que diga. Eu só vou comer só depois de 10 horas da noite, né? Aonde conclui o total do meu jejum de 13 dias. E eu vou gravar tudo o que eu vou comer, né? Pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Gente, eu tô muito feliz com o resultado. Eu tô tão fraca, gente, que eu não consigo nem falar de jeito. Foi 13 quilos em 13 dias. A minha satisfação é imensa, porque Deus sabe o que eu passei pra chegar até aqui. Pra mim não foi fácil, porque... Eu acabei de ter um filho... Minha filha precisa muito de mim e eu foquei muito nesse jejum. Eu mandava a minha filha lá pra cima, pra casa da minha sogra, pra mim poder descansar um pouquinho. De tão fraca que eu tava, que eu não conseguia ficar com ela no braço. Porque ela tá com quase 7 quilos. Gente, tô muito feliz. Preparei o cabelo aqui pra vocês, ó, bem bonito. Tirei várias fotos, vou postar aí o antes e o depois. Postar um pouquinho de vídeo também. Agradecer a todo mundo que torceu por mim. Eu vou postar amanhã com o que que eu quebrei o meu jejum. Vou também mostrar pra vocês o chá que me ajudou a secar a minha barriga muito mais. Porque pra você que me acompanhou na minha gravidez, Eu fiquei com a barriga muito grande, né? E tem muita mulher que fica com aquele negócio de... Da barriga ficar esticada, mole, né? Caída. E ela acaba não voltando mais no normal a barriga. Somente com a cirurgia. E a minha barriga não ficou assim. Usei cinta o tempo todo, parafina. Fiz exercício muito pouco. Resultado foi muito bom. Só agradecer a Deus e mais nada. Só agradecer a Deus. Deus esteve comigo o tempo todo do meu lado. Deus não me abandonou nem um minuto. Deus me protegeu. Deus me iluminou. Deus esteve comigo. Deus me deu forças. Conversei muito com Ele. Muito, muito. E... Tô aqui. Fim forte. Só vou quebrar meu jejum 10 horas da noite. Que aí... Aonde conclui os 13 dias. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E fiquem aí com o resultado do meu jejum. Que foi magnífico. 13 dias de jejum. 13 quilos. E lembrando, gente, que nos primeiros 3 dias... Eu só fui começar a perder peso depois de 3 dias. Eu não perdi peso nos 3 dias, tá? Aí meu peso disparou. Ficou de 1 quilo. Depois já foi pra 2. Muito bom. Muito bom mesmo. Beijão pra vocês. Tchau. 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 Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Graças a Deus.